Oi meus amores, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Outro dia eu trouxe um porta-galinha feito com pote de sorvete e vocês deixaram muitos likes e gostaram muito do vídeo. Inclusive eu quero pedir desculpa para vocês porque eu tive que postar o mesmo vídeo duas vezes. Porque o primeiro deu problema e nós não percebemos, o vídeo ficou pela metade. E aí eu tive que postar novamente, mas vocês visualizaram mesmo assim. Muito obrigada, viu? Gratidão eterna a cada um de vocês que visualizou duas vezes o vídeo. O primeiro pela metade e o segundo inteiro. Obrigada e desculpa, viu? Mas então, como vocês gostaram muito dessas ideias, eu trouxe mais, reutilizando os potes de sorvete. O verão tá quase aí, a gente consome muito sorvete e vai acumulando aquilo na cozinha, a gente não tem muito o que fazer, né? Então, segue o vídeo e vamos começar o artesanato de hoje que vocês vão amar o resultado. Só não esquece do meu like, de curtir e compartilhar seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais, tá bom? Bora lá! Bom, pessoal, pra gente começar a fazer nosso pote de sorvete, vai precisar de um pote, claro. Cola pra artesanato, eu tô usando essa daqui. Vamos precisar de tesoura, pincel e guardanapo de decopagem e sisal, ok? Então, pra começar, nós vamos colar o guardanapo de decopagem aqui. Tchau, tchau! Agora nós vamos esperar secar totalmente. É muito importante que você coloque bastante cola, que é pra impermeabilizar ele, tá? Vamos deixar secar bem até que a cola fique transparente e o desenho apareça. Depois nós voltamos aqui pra próxima etapa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí